Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo e olha, com a dupla que eu vou trazer hoje aqui pra vocês, eu já vou pedindo, merece um like, curte aqui e compartilha esse vídeo. Vou trazer aqui Felipe Araújo e Ferrugem pra cantar uma música sobre hormônios vegetais. Roda a vinheta e confere! Professor Gustavo, de um jeito tanto quanto, diferente, mais ou menos assim. Foi a oxina de berilina, semente germinou, fez a floração ainda por cima. Quem multiplica a célula é ela, a citocilina. Vamos lembrar, gazetileno é quem faz seu fruto, fica bom. Na folha e no fruto faz a becisão, e o ácido abcísico qual é seu dom? Vamos lembrar, gazetileno é quem faz seu fruto, fica bom. Na folha e no fruto faz a becisão, e o ácido abcísico qual é seu dom? Fecha estômago, eu nem te conto, semente dorme e pronto. Chega pra resenha, Ferrugem! E o caule alongou, foi a oxina de berilina, semente germinou, fez a floração ainda por cima. Quem multiplica a célula é ela, a citocilina. Vamos lembrar, gazetileno é quem faz seu fruto, fica bom. Na folha e no fruto faz a becisão, e o ácido abcísico qual é seu dom? Vamos lembrar, gazetileno é quem faz seu fruto, fica bom. Na folha e no fruto faz a becisão, e o ácido abcísico qual é seu dom? Vamos lembrar, gazetileno é quem faz seu fruto, fica bom. Na folha e no fruto faz a becisão, e o ácido abcísico qual é seu dom? Fecha estômago, eu nem te conto, semente dorme e pronto. Valeu galera, cinco minutos de bio, dorme e pronto. Essa é sucesso, hein? É o professor Gustavo, cinco minutos de bio, semente dorme e pronto. Quem multiplica a célula é ela, a citocilina. Vamos lembrar, gazetileno é quem faz seu fruto, fica bom. Na folha e no fruto faz a becisão, e o ácido abcísico qual é seu dom?